A cada abraçada, o reforço de um sonho que começou na infância. Muita garra, tem que gostar muito, desde os 5 anos, então isso aqui é como se fosse um trabalho para mim. Vale até enfrentar o frio em dia de chuva. A gente sabe que determinação é pré-requisito básico para qualquer atleta, e talvez só isso justifique essa cena que a gente está vendo aqui atrás. Olha só, faz 14 graus agora em Limeira, e os atletas estão na água lutando em busca de título. Tem que treinar, tem que estar dentro da água, só dentro da água a gente vai conseguir abaixar nossas marcas. O que interessa a temperatura? A piscina está aquecida, está ali com 27 graus ali, então é o suficiente para os atletas não passarem frio. Mas e na hora de sair da piscina? Coragem, coragem, determinação. O treinamento para a equipe de natação, que vai representar Limeira nos Jogos Regionais, começou há duas semanas. Estou fazendo um treinamento meio de base essa semana aqui ainda, a partir da semana que vem, na segunda-feira, a gente já está dando uma soltada nos atletas, já para chegar bem nos Jogos Regionais. É claro que a hora que vai para a prova é completamente outra coisa, né? Os nadadores têm vontade de ganhar, estão tudo ali com os tempos, no feminino principalmente, para subir em cima do pódio. Esse é o objetivo nosso. Ao todo, 25 atletas dessa modalidade vão viajar para Atibaia, onde acontece a competição. A Mariana, que foi finalista do Campeonato Brasileiro, está confiante e sabe da importância do treino pesado. Estou treinando forte, né? Faz duas semanas que eu voltei de férias e daí eu vou tentar juntar a ponta para a Limeira. Além dos Jogos Regionais, a preocupação do técnico é com as competições que acontecem ao longo do ano. A gente está começando a temporada agora, né? Viemos aí de Campeonato Brasileiro, tivemos ótimos resultados no final agora, em junho, no Campeonato Brasileiro. Estamos retomando os treinamentos agora, então a gente vai para os principais campeonatos, que é no final do ano, novembro e dezembro. Ah, você não mais precisa começar agora já o treinamento. Sem dúvida nenhuma, a gente está fazendo a base de treinamento agora para pensar nesses campeonatos. A equipe de natação viaja na semana que vem.